O que que cês quer ver? SORGE! O que que cês quer ver? SORGE! Abaixa Zé, atrapalhando Tamo junto, cê busca a notoriedade Mas não tem problema, tamo no centro da cidade Faço minha rima de verdade Vendo você rimar, é um ex-jogador em atividade Eu acho que agora, amigo, você tome Deu sua hora, pode pinturar o microfone Porque já tá cansado com freestyle Vai passar 10 grade, ajuda o Toriga a puxar a vibe Porque só isso mesmo, no resto cê não presta Eu acho que já tá fiado a sua conversa Amigo Abel que te atravessa E o que você tem pra gastar Desculpa, pra mim não interessa Já passou meu tempo no argumento Mas olha só, então eu tô seguindo o movimento Não me interessa para o seu tempo, na moral Só faço freestyle e não ligo pro fiscal Porque, meu mano, eu rimando sem estresse Tu cuida do meu tempo, tu é o INSS Eu vou pra divertir, eu vou pra divertir E o rap louco é, agora vai fluir Eu tô velho mesmo, aqui é sem caô E agora aqui, mano, eu escuto o Fri é do vovô O Fri é do vovô, eu sou o MC completo E agora eu vou ter que dar uma aula para o meu neto Não vai puxar, então pode parar Aí meu mano, e aqui é nóis que tá Tá ligado, parce, que o chicote estrala O netinho tá feio, vai apanhar com a pingala E aqui eu tô tranquilo, tô só fazendo cagada Vai perguntar no asilo E olha só, então, freestyle que é eficaz Eu venho morrendo e tô lá Ah, o cara, como é que faz? Ah, você é a rima Que eu mando, mano, que é por adrenalina Meu parceiro, eu sou fora fã Até de manhã tu é meu fã Não vê meu movimento, é do cheque chão Tem o talemã do rap impregnado Aí meu mano, cê não tá qualificado Desqualificado Porque no final desse verso cê tá aniquilado Vem tranquilo, faço minha rima improvisada Enquanto você vem aqui, ver é só piada Desculpa, você só faz cagada Já que eu sou seu neto, já deu hora de vir trocar sua fralda Porque amigão, esse povo ultrapassado Infelizmente não construiu nenhum legado Amigão, esse que é o ataque Ô meu netinho, como que faz? Só manda mensagem no zap zap Infelizmente meu mano foi na casa até pela voz Porque vou na cação, necrovisação O cara não sabe nem pegar um busão Isso aí, gurizada, faz barulho pra bater Barulho, quem gostou mais das imãs do Ravel Carco Carco Ravel Qual é o barulho pro terceiro? Uou Junta aí, junta aí Tá acabando, gurizada Junta nessa porra A Mãe A Mãe A Mãe O que é o barulho pro ato? O que é o barulho pro ato? Por que a bície é de bandido? Tá geral rendido Tá geral rendido Levanta a mão pro lado porque a gente é de bandido Tá zero rendido, tá zero rendido Tranquilão, amigo já tá lento Chego bem pesado aqui nesse movimento Só do INSS, esse é seu argumento Porque a preocupação, cê já tá aposentado há muito tempo E só tem casa sua, sua rima é barata É a reforma pra acabar com a sua mamata Por favor, cê já tá há muito tempo só andando nas costas do trabalhador Nas costas do trabalhador eu vou te explicar Tu não tem a solução, vai ter que chamar o velho do esquadrão pra se errar Não vai responder aposentados Olha só então a sua família exilados Meu mano, então eu tô tranquilo, sossegado O seu verso foi pra lá, a ruindade tá desse lado Tá desse lado Mas mano, eu mando a rima, desce ardendo, parece um destilado Então agora eu mando aqui nesse instrumental Se é o bovô do Jack Venta, o Muguga tem de tal Mas o capo tem o talimã que quebra o feitiço Aê meu mano aqui, e você é muito fracote E eu que ensinei o Gandalf, o Dumbledore e o Harry Potter O que eu quero fazer é o Harry Potter O que eu falo agora, meu mano, sai pra Zona Norte Porque infelizmente, eu falo pra Zona Cê quer falar de talizão que tem a força do Toru A força do Toru E eu vou na disciplina Tu foi com o Harry Potter pra escola do Sonsa Rima É a Sonsa Rima na trajetória Mas como o Té Playboy, o seu time é Grifinória Acho que não entendeu porque esse flow aqui com certeza é o mais caro É o mais caro, mano, que eu vou nessa conduta Na lupa, lupa, tu não vai fraquinho Cê esconde da luta, luta aí, meu mano, olha só O teu talento tá onde? Caco MC é o finalinha de frente desse boy Vai com ele Vai com ele, quem gostou mais das rimas do Canto? Ravel Ravel Canto Rapaziada, não vi que ele deu o Canto, mas vou pedir mão aí Mão pra cima, quem gostou mais da rima do Ravel? Tchau 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 Tchau